A manhã de hoje foi de caminhada para um grupo de mulheres que quer alertar outras mulheres para a realização de exame de mamas. O Outubro Rosa é sempre assim, mais um momento para cuidar da saúde e conscientizar a população. A caminhada rosa no Parque Vaca Brava reuniu várias mulheres. A atividade faz parte das ações realizadas durante o Outubro Rosa, mês dedicado à campanha de prevenção ao câncer de mama e detecção precoce da doença. A própria sociedade comprou essa ideia. Hoje é muito comum vermos atividades referentes à prevenção do câncer de mama em empresas, em associações, em sindicatos. E isso é muito importante, porque cabe ao governo começar as coisas e cabe à sociedade comprar a ideia. O câncer de mama é uma das maiores causas de mortalidade em mulheres. A Damiana Aparecida já realiza a mamografia periodicamente. A cada dois anos eu realizo a mamografia, porque eu faço parte da faixa etária de rastreamento para o câncer de mama, que são mulheres de 50 aos 69 anos. A estudante Ana Lívia também sabe da importância de fazer a prevenção. Não só o câncer de mama, mas qualquer doença, quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor vai ser o tratamento e maior a chance de cura. Segundo dados do Inca, 57.129 casos de câncer de mama poderão surgir no Brasil. 1.500 em Goiás. O número de mulheres no estado que realizam o exame ainda é bem pequeno. Além da baixa procura, as mulheres em Goiás nem sempre têm acesso à realização do exame de mamografia no SUS. A situação é mais complicada nas cidades do interior do estado. Em algumas regiões do estado elas têm que se deslocar mais, 100, 200, 300 quilômetros para ter acesso. Mas na região metropolitana de Goiânia, por exemplo, nós temos aí aparelhos, inclusive pelo SUS, dos 167 mamógrafos que temos hoje em Goiás, 93 fazem exames pelo Sistema Único de Saúde. Obrigado.